Como que é cara? Vamos dançar ou não? Baila, baila comigo Baila, baila, meu amor Baila e mexe um pino E assim a experiência vai lá melhor Baila, baila comigo Baila, baila, meu amor Baila e mexe um pino E assim a experiência vai lá melhor Eu me divido com meus amigos Mas eu gosto de dançar você comigo Assim eu esqueço o dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Assim eu esqueço o dia a dia E gosto mesmo de dançar você na minha Baila, baila comigo Baila, baila, meu amor Baila e mexe um pino E assim a experiência vai lá melhor Baila, baila comigo Baila, baila, meu amor Baila e mexe um pino E assim a experiência vai lá melhor